E aí, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Foi todo mundo bem aí nas provas? Estão contentes com os resultados que não receberam oficialmente, mas já devem saber mais ou menos aí como foram as notas, de acordo com a proatividade de vocês, ou não? Pois bem, queridos, vamos aqui então continuar mais uma semana de estudo com confiantes em Deus, gratos a Deus, primeiramente pelo dom da vida, tá bom? Vamos organizar aí o local de estudo, tá? Coloca o seu livro aí no lugar certo, tira de perto de você tudo que vai atrapalhar este momento, no momento desta videoaula, é o momento de estudo, tá bom? E que você continue firme e forte. Então vamos para mais uma reflexão do líder em mim. Vamos lá então, oitavo ano, continuando aqui com as nossas reflexões do líder em mim. Ainda o nosso conceito-chave é renovação. Vamos fazer hoje o segundo momento de reflexão ainda, sobre a última lição que nós trabalhamos, que é, que tem como tema, vamos ver aqui, mantenha o equilíbrio. E o conceito-chave, renovação, né? Essa palavra nos diz assim de respirar, de nos reinventar e a palavra, como já diz, né? Seu próprio significado já diz aí, nos renova. Mais uma vez, vamos refletir sobre a importância, vamos continuar então, a refletir sobre a importância de cuidarmos das quatro dimensões de nossa vida, de mantê-la sempre em equilíbrio, preservando e melhorando nosso bem mais precioso, nós mesmos. Tá vendo que nesta balança aí, de um lado está a questão, o nosso cérebro, que aí representa toda a parte intelectual, essa parte do estudo, e mais do outro lado tem um coração, que está mostrando esse ser pessoa na sua essência, daquilo que eu preciso para viver mais, de uma forma mais leve, mais tranquila, na área do amor, na área da reflexão. Então nós temos que manter esse equilíbrio. É fácil, queridos. Não. Se eu aqui, meio século, encontro dificuldade ainda para ter esse equilíbrio, imagino vocês. Mas, qual é a vantagem de vocês? É que vocês ainda estão muito jovens e podem buscar esse equilíbrio mais cedo do que a Tia Sônia. Afinal de contas, com 49, que eu comecei 49, 48 anos, que fui conhecer esse programa Líder em Mim e refleti ainda mais. Vocês conseguiram isso bem mais cedo. Então vamos lá. Qual a importância da renovação contínua? Por que nós precisamos fazer essa renovação contínua? Contínua todos os dias, sempre, lembrar que é necessário. Nós vamos entender mais na frente o que que é essa renovação contínua. Quais são as quatro dimensões-chave da vida que precisamos renovar e manter equilíbrio? Olha aí essa pose aí, eu gosto muito. Gosto de fazer, quando eu vou fazer caminhada aí, ó. Essa perna aí, o corpo equilibrado numa só perna, né? Esses braços abertos, cabeça erguida, respirando, né? Pena que eu não tenho como respirar esse ar puro aí, né? Porque aqui tá bem complicado. Mas, é pra dizer que nós temos que renovar e nos manter sempre equilibrados. Essa renovação está dentro do hábito 7. É o último hábito a ser trabalhado. Qual é esse hábito? Afine o instrumento. Nós temos aí a imagem de uma pessoa lendo, uma imagem de um grupo de pessoas, assim, muito felizes, brincando, se divertindo, outro aí apreciando o horizonte, né? A natureza. Tudo isso são formas de renovar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, né? De renovar os nossos desejos, né? Nós precisamos desse silêncio, nós precisamos desse momento de interação uns com os outros, nós precisamos desse momento de leitura. Tudo isso está dentro do hábito 7, que afine o instrumento. Afinar o instrumento quer dizer gerenciar as quatro dimensões da nossa natureza de forma equilibrada. Isso mesmo. Quais são essas quatro dimensões? Eu sei que vocês já sabem, mas nós vamos falar um pouquinho mais dessas quatro dimensões nas próximas aulas. Por enquanto, nós vamos viver esse momento só de entender que nós precisamos manter uma vida equilibrada. Aí nós temos aí essa citação que diz, A qualidade da sua vida depende apenas de você. Por isso, divirta-se, leia, saia com os amigos, ore, viaja e mais uma vez no final ali, se a Sônia repetiu, divirta-se, né? Assista um filme legal, uma série que você gosta muito, bota aquela pipoca como se você estivesse no cinema e viva. Faça aquilo que você gostaria de fazer e às vezes a gente tem poucas oportunidades. Somos responsáveis, sim, pela qualidade de nossa vida. O hábito 1 diz, você está no comando, faça as suas escolhas. Aí aqui eu abro um parêntese para dizer para vocês. Quando diz, faça as suas escolhas. É lógico que vocês ainda são dependentes de papai, de mamãe, dos responsáveis e algumas escolhas têm que ser compartilhadas. Não são escolhas de pessoas adultas. Quais são as escolhas que vocês podem fazer que nem precisam consultar pai nem mãe? Eu escolho fazer primeiro as minhas obrigações. Eu escolho ser uma pessoa educada, uma pessoa que vai estar sempre, na medida do possível, disponível a ajudar. Eu escolho ser obediente aos meus pais. Eu escolho ser uma pessoa organizada. Nada disso depende dos seus pais. Pelo contrário, quando você fizer essas escolhas, sem interferência deles, sem precisar consultar eles, eles vão ficar muito felizes com você. Tá certo? Então, o hábito 1 diz isso, você está no comando. Você não é mais o passageiro. Você é aquele que está lá, no volante do carro. É você que está comandando. E você tem que fazer suas escolhas. Por isso, essa imagem aí, né, mostrando aí dois caminhos e você podendo escolher. Aonde, pra onde eu quero seguir? Eu escolho ficar uma manhã inteira em frente a um computador? Nos jogos eletrônicos? E esquecer de fazer minhas atividades? E depois ficar perguntando, gente, qual é a tarefa? É isso que você escolhe? Eu tenho certeza que não. O hábito 7, a fim e o instrumento, abrange todos os outros hábitos. Isso mesmo. Ele é uma junção de todos os outros hábitos. Eu só vou conseguir praticar esse hábito quando eu entender que eu posso fazer as minhas escolhas, que eu tenho que ter objetivo em mente, que eu faço primeiro o mais importante, que eu penso gane-gane, que eu compreendo primeiro, primeiro eu compreendo pra depois ser compreendido, que eu crio sinergia. Aí ele vai lá e une todos. Ao final de tudo isso, e como diz, ele é um hábito que vai acontecendo sempre, acontecendo sempre, entre todos os hábitos. Se você fez sua tarefa no tempo certo, no momento certo, conforme foi pedido, você não vai deixar de participar de nenhuma outra atividade do grupo familiar, de fazer as viagens, passeios, de visitar os amigos. Você vai ter tempo pra fazer tudo isso. Bem, queridos, nós temos atividade na página 71. Por isso, seja proativo. Faça no tempo e na hora, pra poder ter os seus bônus. Outro dia, eu falando com a professora Flávia, ela me disse Ah, Sônia, a Ana Clara saiu com os amigos, alguns colegas da turminha dela, né? Porque não pode sair com muita gente. Mas um grupinho pequeno. E foram se divertir um pouco. Tá vendo? São bônus que eu ganho e oportunidades que eu tenho de fazer isso, quando eu cumpro com as minhas atividades. Agora, se eu fiquei lá o dia inteiro, dias e dias, na frente lá daqueles jogos, preso no meu quarto, sem fazer as minhas atividades, e depois eu quero ainda ter o direito de cobrar do professor, ou de perguntar ao professor quais são as atividades. É lógico que o professor corre o risco até de me dar uma resposta, né? Mesmo sem saber. Mas se você tem interesse de fazer as coisas no tempo certo, o que você vai fazer? Você procura um amigo, você procura o contato do professor, vai atrás, pergunta, e faz de tudo pra cumprir com as suas obrigações. Aqui nós finalizamos com essa frase que diz Eu escolho o equilíbrio para me sentir feliz. Eu escolho o equilíbrio. Agora, se eu escolher o contrário disso, que é o desequilíbrio, no horário, numa alimentação desregrada, em não ir à igreja, ou sei lá, fazer suas orações em casa, em não ter o convívio com o familiar, eu não estou buscando o equilíbrio, eu não estou vivendo as quatro dimensões. Se eu vivo uma mais que a outra, vai acontecer o quê? O desequilíbrio. E se você quer ser feliz, quer? Ótimo! Então escolha o equilíbrio. Escolha aquilo que vai ser melhor pra você. Tá bom? Queridos, até a próxima videoaula. Bem, queridos, por aqui nós finalizamos mais uma videoaula. Como eu sempre digo, eu espero que as reflexões feitas aqui fiquem não somente na mente de vocês, mas caminhem pra prática. Tá bom? Um final de semana muito abençoado pra vocês, muita coragem, ânimo. Aos poucos, as coisas estão voltando ao seu normal. Vocês viram aí que o segundo ano, o terceiro ano do ensino médio, o primeiro ano já retornando às suas atividades normais. E aí, quem sabe, até o mês de novembro, não estaremos nós também aí de volta. Mas, por enquanto, vamos agradecer a Deus por estarmos vivos, aqui, firmes e fortes. E confiar na providência. Tá bom? Então, fiquem com Deus, muita saúde, muita paz e um beijo no coração de vocês.